Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, e galera, mas é o seguinte, eu estou aqui, primeiro de tudo, tem uns caras que escrevem na tela aqui, é o seguinte, eu estou aqui no GTA V do PC, nós vamos fazer uma tunagem aqui dos carros, da nova atualização, mas antes vamos comprar aqui, vamos comprar aqui primeiro os carros, na verdade não é isso não, eu preciso comprar em algum lugar para estocar os carros, vamos lá, então vamos aqui primeiro. Vamos lá galera, agora sim, vamos tunar aqui o veículo, e vamos acessar aqui, vamos comprar no Legendary Motorsport, vamos comprar logo dois, vamos comprar o Komoda, vamos pegar um branquinho, e a gente vai tunar ele todinho, beleza? Trade Price, eu não posso ainda, vou ter que completar, mas eu posso comprar esse aqui, eu vou mandar entregar no meu, onde é que eu estou? Eu acho que eu estou nesse aqui, Tincel 45, vamos ver se eu estou no Tincel 45, se eu estiver aqui, eu vou comprar logo todos, e mandar para cá, beleza? Show de bola, vamos para o próximo aqui, vamos esperar chegar e já volto, pera aí. Pronto galera, chegou a carreta aqui, vamos lá pegar o carrão e vamos dar aquela tunada nele, vamos dar uma tunada para deixar ele bem bonitão aqui. Já é maneiríssimo o carro, olha, já é um carro irado, realmente, é maneiríssimo. Mas vamos lá, eu peguei esse apartamento aqui, porque esse apartamento é do lado aqui do animal de pintura, do lado do nosso automotivo aqui, bom, pelo menos na minha visão parece ser perto. Ou mais perto daqueles meus outros lá. Então estamos indo para lá, e assim que eu chegar lá, eu volto, beleza? Abati o carro já, estamos chegando aqui, vamos lá, vamos fazer aquele custom aqui, vamos fazer o custom, que o custom é maneiro. Só vamos, show! Então vamos lá, primeiro de tudo, vamos reparar o veículo. Armor. Vamos fazer upgrade armor, claro, pô. Só tem... Pronto, show de bola. Freios. De corrida? Vamos botar de corrida, claro. Ah, meu carro já tem, tudo bem. Bumpers. Vamos ver qual é o melhor. Maneiro, maneiro. Esse branquinho, caraca, esse aqui tá bem maneiro, hein. Esse aqui é de carbono. Olha esse, tá bem maneiro, também parece uma chupeta ali. Quinze pau. Acho que o branquinho tá mais maneiro. Ah, hoje tem mais esse aqui, ó. Esse aqui é muito maneiro, vamos ver esse. Pronto. Gear bumps, vamos ver. Que isso, tem uns troços aqui na lateral, olha. Esse aqui tá maneiro. Vamos ver a diferença desse pra esse aqui, qual a diferença. Ah, tem um troço. Não, não tem diferença nenhuma. Um boiozinho ali. Vamos ver se der aqui, né. Agora sim, motor. Motor, a gente sempre vai mais cavalão aqui. Não tem jeito. Motor tem que ser assim. Exaustão. Caraca, escapamento, escapamento. Não, esse não gostei não. Esse tá bonitaço. Acho que esse tá bonitaço aqui. Vamos nesse daqui. Vamos nesse escapamento aqui, que esse vai ficar churro. Explosivos. Ignition. Não, vamos querer esse aqui, não. Vamos, rude. Vamos ver aqui, ó. Não, eu não gosto desse troço. Feio. Ah, esse aqui eu gosto. Não, esse aqui não dá pra botar no carro. Muito feio. Cacinha desse daqui é iradesimo. Não, o que não muda de cor, eu já não gosto não. Muito bem que eu vou trocar a cor do carro. Vamos botar esse aqui, ó. Esse aqui tá irado. Ah, buzina é dano. Isso não importa o buzino. Kit de neon eu gosto. Farol fica show de bola. Neon Colors. É, vamos olhar o último. Eu gosto desse... Ei lá. Esse aqui ficou legal. Mas é caro demais, hein. Olha qual a cor. Eu tenho que escolher a cor. Dependo da cor, ele muda. Cara, eu vou botar esse... Hot Pink. Esse Hot Pink. Porque eu não sei qual a cor que vai ser do carro ainda. Esse aqui é o problema também. A gente devia ter pintado o carro antes. Livre. E esse Livre? Eu não sei. Ah, essa pintura aqui? Não, não. Nem pensar. Olha isso, coisa feia pra esse carro de race. Nem, não, não. Não, nada disso aqui por enquanto. Sim, claro. Seguro. Full Cover. Já tem. Mirrors. Vamos lá. Esse aqui é bonitão. Eu gosto desse meio e meio. Ah, vou deixar o jeito que tá, pô. Não, vou deixar o jeito que tá. Eu gostei do jeito que tá. Mudguards? O que é mudguards? Ah, que paradinha de embaixo. Ah, essa aqui tá bom. Mais baratinho. Plate. Uma placa. É, deixar de graça mesmo. Não tem por que trocar isso não. Agora sim, vamos lá. Rayspray. Agora que são elas. Primar e Collar. Eu quero cromado metálico. Não, o Cassido é muito feio. Não, não, não. Eita, não. Deus me livre. Nem pensava isso daqui não. Deixa eu ver os metálicos. Caraca, esse aqui ficou irado, hein. É esse que tá maligno. Esse roxão aqui, ó. Caraca, esse ficou muito show de bola. Caraca, esse laranjão tá lindo, hein. Meu Deus, ficou muito bom. O que é isso, cara? Esse verdão. Olha isso. Ele ficou animal, cara. Vamos ver outro aqui, peraí. Mate. É meio foscão. Eu não queria esse foscão, não. Não, cru não. Cromo. O cromado não. O cromado não acho que não é, não. Vamos escolher a primeira cor, então. Cara, eu gostei muito desses... Não, esse aqui não. Pô, caceta. Cadê? Esses aqui, gostei pra... Olha esse aqui, cara. Caraca, é um Purple Midnight. Ah, vai ser esse aqui. Purple Midnight. Lindo demais. Putz gelo, ficou sensacional. Secundary Color. Eu não sei pra onde vai essa Secundary Color aqui, peraí. Ele vai pra onde? Eu acho que aqui, nesse caso aqui, não vai, né. Deixa rolar. Emblema não. Não vou emblema, que carro tá lindasso. Teto. Roof, vai. Não, eu não vou mudar a cor do teto, não. Vai ficar paraibada demais esse negócio. Não, não. Esquece teto. Esquece teto. Spoiler. Ah, spoiler pode ser interessante. Vamos ver se foi legal. Hum, ficou bonitinho. Ficou bonitinho aqui. Assim, ó. Bem simples assim. Bem singelo assim. Assim foi legal. Não, eu gostei com o furinho. E esse aqui não. Já começou a ficar feio. Ih, não. É isso, nem pensar. Tá amarrado o troço ali. Ih, não. Fez, mas. Nem. Não, não, não. É isso, não. Nem pensar o carro vai voar, cacete. Não. Vou botar esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui ficou muito legal. Tá muito bom. Hoje é caro pra cacete. Pra 12 pau, esse negócio. Tá maluco, cara. Vai cobrar, cara, assim, no inferno. Peraí. Vamos retirar aqui. Tá acabando. Suspensão. Suspensão. Eu não gosto de carro muito rebaixadão, não, cara. Não gosto de rebaixar só um pouquinho. Só porque esse carro rebaixado. Transmissão. Ah, botão de corrida, óbvio, né? 40 pau. Putz, gila. Caro pra caraca. Turbo, tudo tem que bater. É caro demais um turbo. Ah, você gasta 2 milhões pra poder turbinar um carro. Real's Type. Vamos botar esportivo, claro. Esportivo. Stock Ryan, vai. Eu não sei por que eu gosto muito dessa aqui. Se deixar todos os meus carros, tem esse aqui, pô. Vou dar um rolê aqui em todos os pneus. As rodas, né? Cara, esse aqui é muito lindo também. Tinha um carro que tinha essa rodada no show. Não gosto mais de dinheiro com essas coisas, mano. Agora carro é só pra andar e tá ótimo. Que isso, essa aqui. Acho que é a mesma maneira que vem. Eu vou meter essa estrelona aqui. Se deixar, eu ponho tudo assim, tá bom. Não, eu não gosto de cromadão assim, não. Dá muito trabalho. Vamos ver qual a cor. A cor é que... Ah, vamos botar um diferenciadão aí. Caraca, esse laranja não tá show. É laranja aqui, vai. Show, laranja. Pneus. Design. Custom. Pronto, eu tenho um custom. Prova de bala, óbvio. Mas não adianta, não. Acho que o cara agora tem um... Ah, qual a fumaça que eu quero? Eu quero a fumaça yellow. Show. Window. Vamos nas janelas agora. Limousine. Eu quero isso daí. Fumaçadão assim, pra não passar no detran. Terminamos, galera. Terminamos. Terminamos, vamos dar uma olhadinha como é que ficou lá fora. Vamos lá, uma olhada. Cacilda, hein. Vamos lá, olha aqui. Vou botar ele no sol. No solão aqui, ó. Olha o sol. Esse aqui não pediu bem, a gente mexeu no painel, né? Acho que não precisa, acho que ele já... Olha! Ficou lindo demais, cara. É isso. Muito lindão. Ó, fumaça amarela. Sign dele. Nem chama a atenção com a cor dele, né? E já meti o carro na parede. Dá um... Vamos dar um repair aqui, peraí. Já metiu... Vamos dar uma corrida aqui forte com esse carro, pra gente ver. Já meti o carro na parede. Dá um repair aqui, perfeito. Sem pau pra repair o rico. Vamos sair. Já meti na parede. Caraca. Muito ruim, né? Vamos lá. Vamos dar um pau aqui. Para, Tony. Chato. É o que eu tenho que acostumar aqui, aqui, como eu tô no PC, eu rodo o carro com o mouse. Para, Tony. Chato pra caceta, Tony. Para de falar, caraca. Meu Deus, o carro ficou muito melhor. O carro já era sensacional. Gostei pra caraca. Uou! Rodei. O freio não funciona sempre melhor. O motor é sempre melhor que o freio, né? Sempre. Então é isso aí, galera. Esse aqui foi mais um vídeo turnando o carro agora dessa nova RICE aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais. Tamo junto no GTA V. E vou trazer mais turnagens pra vocês. Valeu. Agradeço a sua audiência aqui. Destruindo tudo. Valeu. Um abraço. Um abraço pro vídeo. E eu fui. Deixa eu ver se eu botar uma sinemática aqui. Sinemática. Não dá não. Eita. Quase. Caraca. Cinemática. Deve voltar uma sinemática. Não é uma visão de dentro. Você nunca pensa que algo é... Para, Ron. Esse Ron também é chato pra caraca. É isso aí, galera. Valeu. Um abraço. Até o próximo vídeo. Agora sim. Fui. E aí, galera. E aí, galera. Sei que a vida aqui vai melhorar. É isso aí, vel?